É o mar de alegria, é pura emoção Bate forte o coração Daqui de cima arrepia meu corpo Quando vejo a multidão Não dá pra controlar a batida perfeita O povo vem atrás Aqui nessa folia Quero ver todo mundo brincando na paz Já falei pra você que a fé que me leva É a fé que te traz Pra parecer o povo Mas isso aqui vai pegar fogo Incendia 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 Balançando Eu vou levando Balançando Eu vou levando Balançando Balançando Vai Balançando Eu vou levando Sai do chão Mas incendeia, incendeia é a O Mas é um mar de alegria, é pura emoção Bate forte coração, daqui de cima arrepia meu corpo Quando vejo a multidão, não dá pra controlar A batida perfeita, o povo vem atrás Aqui nessa folia quero ver todo mundo brincando na paz Já falei pra você que a fé que me leva é a fé que te traz Prepare seu corpo, sai do chão Mas incendeia, incendeia é a O Incendeia, vem, vem, vem Mas incendeia, incendeia é a O Incendeia, balançando, balançando E vem daqui que eu sei que vem Eu vou levando, eu vou levando Eu quero ver sair do chão Mas incendeia, incendeia é a O Incendeia, incendeia é a O Incendeia é a O Mas incendeia, vai Eu que incendeia é a O Incendeia, vem, vem, vem Eu quero ver do chão Tchau, tchau.